Na aula de hoje do curso de serralheiro, gostaria de trazer para vocês um outro móvel que nós vamos construir, que está aqui na nossa lista, para ser construído. Infelizmente as lojas estão fechadas, não consegui comprar o material para a gente executar. Então eu vou ver o que eu consigo fazer para na próxima aula estar mostrando para vocês uma outra ideia, algo que dá para vocês aprenderem um pouco mais sobre serralheria, porque vamos utilizar os metalons e tela junto, uma tela especial, vocês vão ver que legal que dá para ganhar uma grana com isso, porém infelizmente vai ficar para a semana que vem, esperamos que acabe logo essa pandemia. Então nessa aula, por não termos condições de estar mostrando para vocês devido a não termos aqui o material, então assim que abrir as lojas iremos voltar a fazer, inclusive teremos janela para fazer, muita gente está pedindo janela, vou fazer janela basculante, que muita gente não sabe fazer, nós vamos ensinar aqui no canal. Então fica ligado que vai vir coisa boa, assim que passarmos o que o nosso país está passando. Então agora vou estar pondo imagens para vocês de diversos modelos de portão, de um catálogo que eu paguei R$500 há muitos anos, lá atrás quando eu tinha minha oficina, para estar mostrando para os clientes. Isso é algo muito bom, inclusive eu tenho muito material que nós vamos estar disponibilizando aqui no canal para ajudar você que está começando a sua serralheria ou que já tem e está querendo aperfeiçoar cada vez mais. E é claro que isso é muito bom, sempre busquem conhecimento e melhorar os seus serviços. Então eu vou mostrar para você aí na tela, para que você que está acompanhando as aulas do curso de serralheiro, aprenda então alguns modelos que dá para você tirar. Nesses modelos de cada imagem vai estar aí o material utilizado, não só a imagem, mas reparem que tem as dimensões e o material que está sendo utilizado. Para quê? Para ajudar você a ter uma referência legal. Para que você tire como exemplo, mostrando também para o seu cliente. Você pode estar baixando esse vídeo no seu celular, para estar mostrando ali no celular para o seu cliente os modelos, para que ajude ele a se orientar na hora de escolher o portão. Então antes de colocar na tela para vocês as imagens e os modelos dos portões, quero pedir para vocês, família, ir lá no canal do Gê Giovanni, que acompanha o nosso canal, está junto aí com a família Oficina Garage, se inscrever no canal deles, que vai ter aí uma live, vão estar tocando também, vai ser bem legal no canal deles, dia 25 às 10 horas do sábado. Olha a imagem na tela que eles enviaram para nós. Está aí, ó. Também, se vocês quiserem, clica lá, se inscreve aqui nesse card aqui, ó. Clica no card que já vai direto para o canal deles. Também dá essa força para eles lá. Estamos juntos, como eles estão juntos com a família, como somos uma família, vamos dar uma força. Quem curte aí o Bom Sertanejo vai gostar muito do canal deles. Então, meus queridos, vamos lá. Vou mostrar então as imagens e espero ajudar muito vocês a terem ideias. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, quando fizerem um portão, quando for instalado, lembre-se sempre de voltar no cliente quando tiver pintado, pronto, e tirar uma foto bem caprichada para vocês ir montando o catálogo e coloca sempre o nome do cliente. Por quê? Para ter uma referência. Quando alguém falar para você, ah, tá, mas que portão que você fez? Isso sempre acontece no início da serralheria. É muito difícil você ir pegando o portão quando as pessoas falam, mas que portão você fez? Aí é só a referência. Você vai mostrar o catálogo, a imagem para o cliente, fotográfico, é ideal ter um catálogo fotográfico, mostrar e falar, olha aqui, ó, esse portão aqui é lá no bairro tal, lá na casa do senhor fulano de tal. Isso é muito bom para a pessoa ter uma referência na hora de falar, ah, ele já fez esse portão tal, não só com a imagem que eu vou estar mostrando para vocês. Isso ajuda muito nas ideias e também ajudar o seu cliente a escolher o modelo. Porém, sempre é bom tirarem fotos para mostrar quando o cliente falar, e qual portão você fez? Você falou, esse aqui eu fiz no bairro tal, é do senhor fulano de tal, esse outro eu fiz em tal bairro, é do fulano de tal, na rua tal, isso ajuda muito. Então vamos lá ver cada imagem, cada exemplo de portão. E aí 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 E em cima desses exemplos também você pode estar usando a sua criatividade, porque o bacana da serralheria é você ser criativo e isso ajudar para ser um ponto inicial para o seu cliente escolher um bom portão com desenho bem bacana. Meus queridos, abrindo as lojas, iremos comprar os materiais para estar soltando vídeo bem legal aí, porque vamos em breve estar finalizando o curso de serralheiro, porque temos novidades para entrar no canal. Então fica ligado que vamos fazer as janelas para que vocês aprendam, para que em breve possamos estar finalizando o curso de serralheiro e estar vindo com novidade para vocês. Tenho certeza que vão gostar muito. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. E aí